Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, vamos fazer uma corrida online aqui no novo Forza Motorsport e aproveitar para trocar uma ideia sobre o Update 4. O Update 4, que chegou para a galera do Xbox Series X, Series S, PC, chegou no dia 16 de janeiro, trouxe a pista de Daytona, está trazendo alguns carros de corrida para a gente. E um novo evento especial de Daytona, onde vai ter multiclasses, a gente vai poder correr com carro GT, junto com protótipos, vai ser uma bagunça no modo online. Para quem não sabe, esse Update já estava pronto lá no ano passado, em 2023 esse Update já estava pronto. Assim como o Update do Forza Horizon 5, porque os desenvolvedores sempre tiram férias do mês de novembro até o finalzinho de janeiro. É por isso que nós temos jogadores relatando erros aí, que não conseguem abrir o jogo, que está crashando ainda, está ruim para carregar. Esse Update que a gente está tendo agora, o Update número 4, ele não resolveu a maioria dos bugs que a gente tem no jogo, tá? Os desenvolvedores entraram de férias no mês de novembro, mas eu tenho certeza que muitos entraram de férias com a orelha em pé, porque eles sabiam que a maioria dos erros ainda não foram solucionados no jogo. Mas, infelizmente, os desenvolvedores têm que sair de férias, principalmente porque o Forza, eles têm esse negócio de lançar o jogo sempre no final do ano. Aí, com certeza, o jogo vai ter problemas e, como não tem funcionário trabalhando, os principais erros do jogo só vão ser solucionados a partir do mês de fevereiro. Os próprios desenvolvedores comunicaram que esse Update 4, ele tem pouquíssimas correções. Essa versão é mais focada em eventos e novos conteúdos aí para o modo campanha. O trabalho em correção do jogo para resolver os principais problemas de conteúdo está em andamento ainda. Então, nós vamos ver correções relevantes a partir do Update número 5. Eu vi a necessidade de trazer esse tipo de vídeo aqui, porque eu vi que muitos jogadores estavam esperando uma atualização interessante nesse Update 4. Só que esse Update 4, ele é do mês passado, que o pessoal fez só para trazer o circuito de Daytona e esses eventos do modo campanha. Agora, correções de erro, os desenvolvedores não tinham tempo para trazer as correções mais relevantes para a gente, porque o pessoal simplesmente saiu de férias em novembro. E não me surpreende, o jogo ainda está com alguns problemas aí, tem muitos jogadores que ainda nem conseguem abrir o jogo. Por que isso não me surpreende? Porque o Forza Rorais e Forza Motorsport são sempre lançados no final do ano e sempre tem problema. E o pessoal só consegue resolver esses problemas no mês de fevereiro, porque eles sempre tiram férias no final do ano. E por mais que o problema seja grave, não tem como trazer a equipe para trabalhar, porque o pessoal tem que tirar férias. Mas nós temos aqui boas notícias. Dia 26 de janeiro, que vai dar na sexta-feira agora, a gente vai ter um evento aí onde os desenvolvedores vão anunciar as novas atualizações. Então já se inscreva no canal, que eu vou trazer todas as informações aqui para você. E se você é novo, também dá uma olhada aí na descrição do vídeo ou fixado nos comentários, tem uma lista de dicas do Forza Rorais e Forza Motorsport para você aproveitar melhor o game. Tem muita coisa lá que pode fazer com que você tenha uma experiência melhor no Forza Rorais e no Forza Motorsport também. Para quem é novo no canal, na semana passada eu divulguei aí os números de venda do Forza Motorsport lá no Reino Unido. Muita gente pega a referência do Reino Unido para ver como é que está a venda dos jogos de corrida, porque lá o automobilismo prevalece. E o Forza Motorsport estava lá no top 400, que é um número assim péssimo para o Forza Motorsport em termos de venda. Mesmo estando no Game Pass, eu sei que muitos jogadores vão falar, mas estava no Game Pass, cara, o Forza Horizon está no top 30 e pouco. Sendo que o Forza Horizon já tem uns dois anos aí, pouco mais de dois anos que ele foi lançado. Então, eu não vou nem comparar com o The Crew, que estava lá na frente do Forza Motorsport, que é terrível. Só para você ter uma ideia, mesmo estando na Game Pass, nos Estados Unidos, o Forza Motorsport nem entrou no top 50 dos jogos mais vendidos do Xbox, sendo que ele está no Game Pass. Nós estamos falando aqui do top 50 dos jogos do Xbox, tá? O Forza não estava lá e o Forza Horizon estava lá. Nesse exato momento que você está vendo o vídeo, o Forza Motorsport na Steam tem 529 pessoas jogando nesse exato momento. Enquanto o Forza Horizon tem 15 mil pessoas jogando nesse exato momento. Aí o pessoal vai comentar, mas o Forza Motorsport não é um jogo de mundo aberto. Beleza, a Seto Costa Competizione tem 5 mil pessoas nesse exato momento jogando. Vai ter jogadores que vão ficar chateados comigo porque eu faço esse tipo de comentário. Mas, mano, se a gente não olhar a realidade do jogo, o que está acontecendo agora, pode ser tarde demais no futuro. É só olhar o Need for Speed e o que ele virou depois que a comunidade ficou naquela que... Ah, você não pode criticar o jogo, senão você não pode jogar. Se falar mal do Need for Speed é hater. Então a gente tem que reconhecer os problemas que está tendo. Tanto é que até o R12 Gaming, que morria de medo de falar mal do Forza, ele descascou o jogo no último vídeo que ele fez sobre esse update. Que eu achei meio que errado porque eu acho que ele sabia que o pessoal estava de férias e esse update não ia ter correções de erro. Eu sou muito fã do Forza. Eu jogo ele todo dia nas nossas lives da Twitch junto com o Forza Horizon. Mas o que me deixa triste é porque tem muitos jogadores aí que queriam jogar comigo e não conseguem porque o jogo simplesmente não abre. Então, baseado no número de vendas do Forza Motorsport no Reino Unido, como que está a performance dele na Steam e nos Estados Unidos. No mesmo dia que saiu esses números, o Forza Motorsport soltou um comunicado para a sua comunidade. E eu já sabia que essas atualizações que eles querem trazer não iam sair no mês de janeiro nesse update 4. Porque esse update já estava pronto no ano passado, entendeu? E eles estavam de férias. Se brincar, eles estão ainda até o final dessa semana. Mas o que eles querem mudar? Para quem não sabe, eu já trouxe um vídeo aqui falando. Eles querem alterar a progressão de carro. Esse negócio de demorar 3 horas para você upar um carro. Que a comunidade está odiando isso. De início, eu achei a ideia muito interessante para a gente conhecer os carros. Tem muita gente que gosta. Mas eu tenho que reconhecer que muitos jogadores estão desistindo de correr na classe A, classe B, classe R. Porque tem que parar, entrar na pista de Le Mans, deixar o carro andando ali 3 horas sem parar para ver se o carro é bom ou não. E a comunidade não está gostando disso. Então, eles querem mudar esse sistema de progressão de carros. O regulamento do Forza também. Que, na minha opinião, o sistema de punição do Forza Motorsport 7 é muito melhor. Ele tem seus problemas, mas é muito melhor. A gente sabe que todos os jogos de corrida, Gran Turismo, Fórmula 1, Aceto Costa Competizione que eu estava jogando ontem. A gente toma punição assim, nada a ver. Mas o Forza Motorsport está um pouco exagerado. E eles disseram que vão analisar com os jogadores para resolver esse problema aí. Vão analisar a telemetria para deixar o regulamento do Forza melhor. E o sistema de inteligência artificial do jogo também. Que eu prefiro jogar no nível mais fácil para terminar o mais rápido possível. Porque o sistema de inteligência artificial do jogo, no modo campanha, eu não gostei de jeito nenhum. Achei uma bagunça. Mas essas atualizações, elas não vão chegar assim muito rápido. Porque os desenvolvedores têm que mexer no algoritmo do jogo. E se eles trouxerem as coisas assim com a maior pressa possível, pode dar o mesmo problema que deu no lançamento do jogo. Então acredito que a partir do mês de fevereiro, já vai começar a chegar algumas atualizações interessantes. Mas eu acho que as relevantes mesmo, só lá para o update 6, lá no mês de março. Eu até parei de ficar upando o carro. Porque, mano, imagina você upar aí 200 carros e de repente sai uma atualização que você consegue levar o carro até o level 50 em 10 minutos. Então eu vou esperar a informação aí do próximo update, que eu acredito que vai sair no dia 26 agora, que vai dar na sexta-feira. Então aguarda aí para a gente ver se vale a pena ainda ficar andando em círculos em Le Mans ou não. Para quem tem um pacote de DLC, dia 18 de janeiro, né? Já saiu a McLaren Senna GTR. Dia 25 de janeiro, a Ferrari Hashtag 62 Competizione 488 GTR. Dia 1º de fevereiro, o Aston Martin Valkyrie AMR Pro. E dia 8 de fevereiro, o Cadillac Hashtag 57 de corrida também. Nas corridas online, já está rolando a categoria P1, onde você corre de protótipo. Depois vai ter categoria de protótipo e GT correndo junto no evento de Daytona. Depois vai ter só corrida de golfe e depois Brabham. Para finalizar, em termos de correções relevantes, a gente só teve nas pistas, que eu fiquei muito feliz que a pista de Asmarina está excelente para você andar. O circuito de Silverson também. Aqueles blocos de concreto vermelho não vai segurar o seu carro mais. E Laguna Seca não tem mais buraco invisível, tá? Olha só, se você esperava um update que ia melhorar em questão de desempenho do jogo, não é nesse update 4, tá? É mais correções do jogo mesmo. Nada de desempenho, melhora em gráfico, alteração do modo campanha, upload de carro. É só a partir do update 5, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.